Milhares de trabalhadores de uma mina canadense e seus defensores foram às ruas de Atenas protestar contra a decisão do novo governo de esquerda. As autoridades contestaram a mina de Scouris, propriedade privada, por questões ambientais e financeiras. Os manifestantes temem que a medida os deixem sem emprego. Eles marcharam em frente ao escritório do Ministério de Energia do país até o parlamento. Exigindo que o novo governo restabeleça a licença, o que trará investimentos para o projeto. Estamos lutando por nosso pão honesto, nossos empregos. O investimento seria para desenvolver ambos, as áreas e o país, disse Maria Carantona, manifestante que trabalha na mina. Cerca de 4 mil pessoas participaram do protesto. Dessas, 2 mil trabalham no projeto de desenvolvimento da mina. Os trabalhadores acreditam que a mina trará avanços à economia grega e criará postos de trabalho no país que luta contra uma taxa de desemprego de 26%. Se as minas fecharem, todas essas pessoas que estão aqui vão ficar desempregadas e morrer de fome. Vamos ter que deixar nossas casas, disse Dimitros Mavros, trabalhador de mina. A polícia grega bloqueou algumas estradas quando os manifestantes marcharam para o Ministério de Desenvolvimento, onde entoaram palavras de ordem e bateram os capacetes no chão. Houve confronto entre os trabalhadores de Minas e as comunidades contra o projeto, que dizem que o investimento destruiria o meio ambiente. O governo do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, que assumiu o poder em janeiro, revogou a licença em fevereiro, alegando que precisava se certificar que seguiam os regulamentos de urbanismo e meio ambiente. O governo do primeiro-ministro! O governo do primeiro-ministro!